Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, o que será que tem nesse almoço? Beirando o Natal, tá chegando o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG, hoje é dia da vida, sim, é... Isso mesmo, Massulo, com a marca da TV Leste, a pioneira, 40 anos no ar, brilhando, levando o Leste e o Nordeste das Minas Gerais para Minas, para o Brasil e para o mundo, através da fanpage no Facebook, através também do Instagram, arroba TV Leste OF, é a TV Leste brilhando, encerrando mais um ano de topo de audiência, aqui não, fio, aqui não, fio, ó... Não me abandone, vamos pra cima, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, é a penúltima sexta-feira do ano, e o BG já está no ar com imagens, ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando o que chamamos de panorâmica da nossa querida governador Valadares, a princesinha do vale, esta é a cidade que nós amamos, viva governador Valadares, viva o Leste, viva o Nordeste de Minas, eu amo o GV, olha que coisa linda, eita nóis, é, você que mora pertinho, pode vir aqui fazer suas compras, tá? Comprar suas coisinhas, seus presentinhos de Natal, aqui tem de tudo, é Valadares, tem também imagens, ao vivasso da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, bem posicionada, de front, mostrando a pedra negra, é imponente essa pedra, hein? Eu me emociono toda vez que mostrei mais, você acredita? Rapaz, eu sou um valadarense muito chorão, viu? Eu amo, não, eu morei fora, rapaz, quando eu vi essa pedra que tá chegando a B. É, você tá louco, meu coração acelerava, eita nóis, e bituruna pedra negra, 1.123 metros de altitude para a melhor plataforma de voo livre da América Latina, que sassi não é do mundo, aqui tem térmica, alô, voo livre paraglider, É, Asa Delta, eu, em 2024, vou te dar um presente, viu, Nike? Um voo duplo, do meu bolso. Aí, ó, a temperatura pode chegar a 36 graus. Já é verão, né, ô, editorzão? Já estamos no verão? É, desde meia-noite, e alguma cor 47. Eu fiquei acordado pra ver como é que o verão entra de noite, hein, Felipe? Hã? É, o verão apareceu a noite, falou, boa noite. É, já é verão, 36 graus, umidade relativa do ar varia entre 56 e 98%. É nessa sexta que o apresentador tira a gravata, fica todo soltinho e diz, vem comigo, porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, olha.